MÚSICA 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 Vem chegando o fim do ano, o clima de festa já está no ar. É época de receber o décimo terceiro salário. Que alegria! Cerca de 70 milhões de trabalhadores vão poder contar com essa grana extra. Há cerca de uma década atrás, o décimo terceiro era utilizado para a confraternização. Era utilizado para uma ceia melhor ou para um passeio da família. Hoje o décimo terceiro é utilizado para pagar dívida. Ninguém mais usa o décimo terceiro. Digo para você que se tiver 5% da população que ainda usa o décimo terceiro para essa finalidade, ou seja, para uma ceia melhor ou para um passeio da família, é raridade. A maioria é para pagar dívida. O décimo terceiro representará uma injeção de 118 bilhões de reais na economia nesse fim de ano. 5,4% a mais do que no ano passado. O que você vai fazer com o seu décimo terceiro? Guardar? Pagar dívidas? Gastar? O que você vai fazer com o seu décimo terceiro? Vou guardar. Eu ainda não sei pagar contas. O meu décimo terceiro, eu vou pagar a dívida do décimo terceiro do ano passado. Não, eu vou viajar, né, Bem? A intenção da gente é essa, entrar um ano sem dívida. Mas como o assalariado é difícil, então limpa-se o nome nesse final de ano, passou já o ano que vem. É mais ou menos assim. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, quase 65% das famílias brasileiras estão endividadas. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, em maio desse ano, 41,3% das famílias não conseguiam pagar suas dívidas. Também em maio, o número de brasileiros incapazes de quitar suas obrigações financeiras cresceu 8% em relação a abril, 21,7% em relação a maio do ano passado, segundo a Serasa Experian. A maioria das pessoas que devem hoje, devem por quê? Porque vivem um padrão de vida que a sua renda não permite. E são vários os fatores que levam as pessoas a se endividarem. Alguns deles são as propagandas e o crédito fácil. É muito fácil ficar endividado porque o comércio oferece inúmeras ofertas, 10 vezes no cartão, 50% de desconto, liquidação. E tem algumas que se superam, olha ali, 10 vezes no cartão. Com detalhe, a última é grátis. Dá para acreditar? Nós somos sempre induzidos a consumir, nunca a poupar. Além das propagandas sedutoras e o crédito fácil, a perder de vista mesmo, há outros fatores que fazem muitas pessoas gastarem mais do que deveriam, como o que podemos chamar de analfabetismo financeiro. O crédito não é um problema, não é um vilão. O problema é, nós não sabemos controlar de forma saudável o crédito. Não temos o controle do que entra e do que sai. Então, o nosso orçamento sempre está gastando mais do que nós recebemos. Nós estamos fora de um padrão de vida que não nos pertence. Então, o que acontece? Eu preciso restabelecer esse padrão de vida. E com isso, é mais importante nesse momento eu assumir o controle da minha vida financeira. Reinaldo Domingos é um educador e terapeuta financeiro. Já escreveu diversos livros sobre o assunto e dá cursos para quem se interessa em sair das dívidas ou não entrar nelas. E o que você vai pretendo fazer com o décimo terceiro? Pagar minhas dívidas. Dívidas? Uma parte são muitas. Vou pagar dívidas. Você já está endividada? Já. E ele vai ser o suficiente para resolver o problema? Não. Só uma parte? Sim. A princípio, vou pagar a matrícula da faculdade. A base do trabalho de Reinaldo Domingos está na cicla de SOP. Diagnosticar, sonhar, orçar e poupar. Quatro pilares que decidem a vida de uma pessoa com relação à sua saúde financeira. Porque estar endividado ou estar saudável financeiramente é uma questão de escolha. Você é uma pessoa endividada? Sou. Mas você... Endivida com o que? Automóvel, casa? Com o banco mesmo. Com o banco, mas você pediu dinheiro emprestado? Isso, isso. Eu utilizei para o trabalho. Para investir no seu trabalho, porque você é autônomo, é isso? Exatamente. E essa dívida é pagável ou você está sofrendo para pagar? As duas coisas. Paga sofrendo. Exatamente. Paga chorando. Mas paga. É, está pagando, está pagando. Você conhece gente que se endividou e não tem como sair? Você já passou por isso alguma vez? Já, já, várias vezes. E como é que você conseguiu voltar? Conseguir voltar à vida normal, pagar as dívidas? Ah, trabalhando muito. Você tem que se concentrar no trabalho, no que você tem que fazer e esquecer o quanto você está devendo. Na hora que você juntar um tanto e falar, agora dá para conversar, daí a gente vai e paga. Como é que você consegue viver sem fazer dívida? Planejamento. Você faz um planejamento durante o ano e tem um controle mês a mês, né? Quando chega no final do mês, você já sabe o que vai fazer, né? Aí no final do ano você tem esse dinheiro para você fazer uma viagem, fazer uma compra e pagar à vista, né? Infelizmente, vivemos numa sociedade consumista e verbos como poupar, diagnosticar e orçar não fazem parte do vocabulário de grande parte dos brasileiros. Apenas sonhar ou realizar sonhos, a qualquer custo, está na pauta dos endividados e dos futuros endividados. Muitas vezes, a realização de sonhos vira pesadelo. Financiamento, dívida, fatura de cartão de crédito, juros de cheque especial. Aqui estão três pessoas vítimas da falta de planejamento, do analfabetismo financeiro. Janete Souza Julião, hoje agente funerária. Marco Diógenes, pastor e empresário. E Gilson Luiz da Silva, agente judiciário. Eles já foram endividados crônicos, viveram histórias diferentes com um drama em comum. Dívidas quase impagáveis. Todos eles demonstram o mesmo sentimento quando falam dos momentos mais críticos que passaram. As dívidas pareciam maiores do que suas vidas. Uma coisa que é importante frisar, que o devedor anônimo, ele sempre quer pagar as dívidas, né? Ele quer pagar. E isso acaba, obviamente, deixando a pessoa em depressão. Porque ele quer pagar, mas não consegue. E aí, muitas vezes, há casos de pessoas que pensam em suicídio e já tentaram suicídio por conta disso. Eu cheguei num ponto que eu não tinha mais esperança de sair do fundo do poço, não. Pra mim, como chefe do lar, eu acho que pra mim, é realmente você começar a sentir vergonha de encarar a sua família. Eu acho que foi. Eu acho que é o ponto... Essa é a hora. Quando você já não tem coragem de... Que a esposa chegue e fale, ó, ligaram aqui, ligaram pra você, cobrando isso, cobrando aquilo. Você já não tem mais, sabe? Dá vontade de ficar... chegar mais tarde em casa quando todo mundo tá dormindo pra não ter que... O que a gente sempre recomenda, antes de você sair de casa, focado em adquirir um novo produto parcelado, coloca no papel quantas dívidas parceladas você já assumiu e que você vai ter que pagar. E aí, analise quanto tempo falta pra você terminar de pagar essas compras parceladas. Fazendo isso, você vai entender que não pode comprar mais nada enquanto não quitar aquilo que você já comprou parcelado. Essas três pessoas viveram problemas comuns a milhões de brasileiros. Elas perderam anos de sono e qualidade de vida, porque se afundaram em dívidas. Janete é solteira e não tem filhos. Ela começou a se endividar quando a empresa onde trabalhava quebrou. Eu trabalhei 11 anos numa empresa, né, na Abruzol. Fazia o que lá? Era produção, depois foi pro almoxarifado. E, tipo assim, tinha um salário razoável, tava bem. Aí fui demitida, devido mudanças da empresa que fechou, né, Abruzol. Aí, tipo assim, com dinheiro, mas desempregada. Aí fui trabalhar um tempo na imobiliária da Isabel. Mas eu não sou boa em vendas. Eu sou péssima, entendeu? Sou péssima. Fiquei uns quatro, cinco anos. Mas é só comissão, né? Então, não deu certo. Saí de lá, fui tentar trabalhar com vendas de carro. Piorou mais ainda, entendeu? Não dei pra coisa. Aí, dinheiro. Aí fui morar sozinha, pagando aluguel. Tá, nos primeiros meses, nos primeiros anos, tudo bem. A senhora tinha criança? Não, não tenho. Tá. Não tenho filho. Aí fui, trabalhando aí, comecei a trabalhar. Me vi desempregada totalmente. Aí fui fazer faxina. Marco passou pelo portal da dívida quando seus três filhos começaram a crescer. Acreditava que tinha de passar por dívidas legítimas. E acabou perdendo a mão. Você pega um cartão de crédito, aí depois vai pegando outro pra cobrir o outro, outro pra cobrir o outro, né? Aí vai cobrindo. Aí vai chegando, passando, dando cheque, cobrindo cheque, você dorme pensando no cheque, você vai cobrir de manhã, e assim por diante. Então vai rodando, 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 quando eu vi o negócio tava muito grande. A sua dívida era legítima. Você não tá usando o seu cartão de crédito? Por exemplo, no nosso caso foi assim. Nós não usávamos o nosso cartão de crédito pra comprar bobagem, comprar roupa de marca, essas coisas. Nós usávamos pra comprar no supermercado, pra comprar um sapato pra uma criança que não servia mais no pé. Você tá entendendo? E isso é uma coisa legítima, mas nessa legitimidade você acaba se perdendo, né? E aí, de repente, você não vê mais o que tá fazendo. Gilson começou a dever muito cedo. Usou o primeiro salário de sua vida, quando ainda era adolescente, para pagar dívidas. Logo que eu tive meu primeiro emprego, por volta dos 15 anos de idade, aí eu já sabia que ia receber meu primeiro salário, e eu já tava gastando antes de receber o meu primeiro salário. Então a compulsão começou logo aos 15 anos de idade. O seu primeiro salário foi pra pagar a dívida? Foi, foi pra pagar a dívida, exatamente. Eu já comecei pagando dívida. Foi o primeiro sinal, né? Aí eu me vi me enrolando. O dinheiro da indenização, né? Eu fui embora, tive que vender o carro, tinha um escortinho, tive que vender. Aí foi só acumulando as dívidas. Um dia, chegaram em casa uma oficial de justiça pra levar meu carro. Ah, meu Deus. Né? Porque, na verdade, a Regina sabia que a gente tava apertado, lógico. Mas ela não sabia o tamanho, porque a gente sempre tenta preservar a família. Então ela não sabia o tamanho do que eu devia. Né? Aí no dia que chegaram em casa pra pegar, era uma noite, né? Sete horas da noite. Chegaram pra pegar o carro. E ele teve que contar pra mim, que era um oficial de justiça, que ia levar o carro embora. E eu não entendia por quê, porque eu não sabia de nada. Aí eu saí, aí eu fiz um plano, tipo, não, eu quero nos próximos três, quatro anos de liquidade. Por quê? Porque era tão grande, não adianta, eu não vou fazer, ninguém faz dinheiro da noite pro dia. Aí o que que eu fiz? Eu cheguei na imobiliária, que eu sempre paguei, já tava com, acho que uns quatro, né, Bel? Uns quatro aluguéis atrasados. Eu falei assim, eu vou entregar a casa, porque eu não tenho condições. Sabe? Aí fui, conversei na imobiliária, eles falaram, Jeanette, você sempre pagou em dia, nunca atrasei meu aluguel. Sim. Sempre paguei. Eu falei assim, olha, não paguei, eu não tenho condições de acertar agora, mas eu vou pagar. Aí uma amiga minha me ligou. Nete, lá onde eu trabalho, tá pegando, você não quer? Eu falei assim, mas do quê? Ela falou assim, ah, Nete, é trabalhar com morto. É funerária. E eu falei, ai, mas eu tenho medo, isso aqui no outro, tal, né? Ela falou assim, não, tô só porque eu vi que você tava nessa situação, tal, né? Só que lá as pessoas, tudo que trabalha ali tem um carrinho, né, consegue sair um pouco. Eu falei, tá bom. Aí eu falei, ah, eu vou tentar. O medo de permanecer devedora foi maior do que o medo de trabalhar como agente funerária. Foi com esse trabalho generoso e importante que Janete organizou suas finanças. Aí comecei a trabalhar, fazia muita hora extra, o salário era pouco, né, porque negócio de comissão, não tinha prática, tal. Aí eu peguei e falei assim, eu vou começar a pagar. Aí fui pagando um negocinho aqui, pagando um negocinho ali, fui na imobiliária, fui lá, paguei dois de uma vez, e fui assim, devagarinho, fui, me ajeitou. Primeira coisa, para. Para o quê? De gastar? Para de gastar e para na sua vida um pouco e faz um balanço. Foi o que aconteceu com o carro. No dia que buscaram o meu carro, o que nós fizemos, né? Acho que foi naquela semana mesmo, né? A gente sentou, chorou e falou, não, daqui a dia não temos que mudar. Né? E aí, a partir de agora, fizemos os passos para mudar. Então, eu acho que a primeira coisa é a pessoa parar, não adianta levar e dizer assim, não, eu estou com dinheiro, mas vou levando, não vou levar. Não, tem que sentar, ser honesto consigo mesmo com a família e dizer, o negócio está assim, assim, vamos ter que resolver isso. Depois de centenas de noites em claro, Marco vislumbrou uma saída. Tinha um amigo, né? Nosso, e ele deu uma orientação para mim, ele falou, faz assim, ele é uma pessoa muito organizada do Ayrton, né? Ele trabalhava com finanças. É, com finanças. E ele chegou, faz assim, vai lá, vai negociando as dívidas, paga uma, se pode pagar uma agora, paga uma, depois você vai pagando a outra, e assim por diante. Eu fui pagando poucos por dia. E acho que justamente naquela época, muita, muita empresa começou a querer negociar. Ah, elas próprias quiseram negociar. Exatamente. Queria perguntar. É, não tanto com as, não tanto com as operadoras de cartão ou os bancos, mas quando vai para as empresas de cobrança, por mais que eles sejam agressivos em querer receber, mas eles são mais fáceis algumas vezes de parcelar. E aí começou a aparecer, apareceu uma vez lá, eu devia 3 mil de um cartão, apareceu, promoção especial, pague 500 reais e liquida a sua vida. Nossa Senhora. Aí eu fui atrás de todo lugar para conseguir os 500, fui lá e paguei. E foi assim, então, vai pagando aquilo ali, né, demorou uns 4 anos. O primeiro passo de Gilson, rumo ao controle de suas finanças, foi admitir para si mesmo que sofre de uma doença compulsiva, que tem obsessão por comprar. Ele se considera doente, diz que é onelmaníaco. 3% dos brasileiros sofrem de onelmania. Não conseguem ficar sem comprar. Dentro de um mês, eu cheguei a comprar dois celulares. Ficava com o celular uma semana, 15 dias, não gostava. É como se fosse um brinquedo. Eu comprei um brinquedo, aí ele me satisfez por 3, 4 dias, uma semana, eu quero e compro outro brinquedo. Porque é a sensação, você é adulto, no caso eu sou adulto, mas a gente tem a atitude e comportamento de uma criança. É muito semelhante ao usuário de drogas, é muito semelhante à pessoa que fuma, ao alcoólatra, você treme. É uma coisa muito complicada. Gilson procurou uma irmandade de autoajuda semelhante a alcoólicos anônimos, devedores anônimos. É um grupo de autoajuda, não tem no caso um profissional específico. Então nós seguimos os 12 passos e as 12 tradições dos alcoólicos anônimos, inclusive com autorização do AA. Então é o mesmo sistema, só que ao invés de falar em sobriedade, nós falamos em insolvência. Então só por hoje, ao invés de falar só por hoje não beberei, só por hoje não gastarei. E a gente acaba trocando as nossas experiências de recuperação. Foram 30 anos de dívidas, eu trabalho há 30 anos, foram 30 anos de dívidas, fazendo dívida para pagar dívida, saindo de uma crise financeira para entrar em outra, até que eu consegui me recuperar entrando no grupo de devedores anônimos, isso tem cerca de 8 anos. Então hoje eu estou equilibrado, mas continuo com o desejo de comprar. As finanças de Gilson estão bem mais controladas hoje do que há 10 anos, mas ele tem de se manter sob vigilância constantemente. Uma evidência de que as coisas melhoraram para ele, mas ainda não estão como deveriam, é o destino de seu 13º salário. Pagar dívidas. Pagar dívidas. Já estão... É? É, já está planejado. Você já tem essas dívidas? Já, já tem essas dívidas e já está reservado para pagamento de dívidas. E você não curtiu um 13º assim, puxa, agora eu vou pegar o 13º e vou viajar, vou sair, vou comprar o que eu quero. Já aconteceu isso com você? Infelizmente não, nunca. Infelizmente não, porque sempre o 13º já estava comprometido. Marcelo Segredo é administrador de empresas, jornalista, consultor financeiro e presidente da Associação Brasileira do Consumidor, a ABC. Ele faz a análise dos três casos relatados no programa. No caso do Gilson, nós percebemos que trata-se de um problema de compulsão por compra. Por quê? Porque uma pessoa que tem uma renda fixa, é um funcionário público, ele é concursado, né? Então ele sabe o quanto ele ganha, tem a garantia de emprego, o que é muito bom. E diverge dos demais casos que sofrem por uma condição totalmente oposta dele. São pessoas que passaram por desemprego, enfim, são situações totalmente diversas. Então no caso do Gilson, a questão de não saber administrar o quanto ganha, o quanto gasta, foi o fato gerador de endividamento. Janete possui um carro, comprou um apartamento, não tem dívida impagável e já sabe o que vai fazer com o décimo terceiro salário. Hoje eu estou pagando o meu carro. Entendeu? Mas é que nem funciona. Você tem que saber trabalhar com dinheiro. O que acontece? O meu carro, eu fiz... Eu tinha um carro, bateram nele, deu PT. O seguro veio, me ressarciou. O que eu fiz? Aí eu peguei um melhor. Aí financei cinco reais, cinco mil só. Aí eu fiz em doze vezes. Doze vezes. Então eu fiz agora, foi em julho. Então era para terminar em junho, julho, né? Eu termino agora em dezembro. Você pagou antecipadamente. Tá, eu só tenho... Só falta seis. Foi em julho. Hoje mesmo eu vou pagar mais duas. Aí vai ficar só quatro. Aí em novembro... Então você tem que saber... Então hoje o dinheiro que eu vou pagando minhas dívidas, eu vou adiantando. Sim. E eu tenho agora... Estava até conversando com a Abel que em janeiro, não vou ter nenhuma dívida, eu vou fazer um consórcio de uma casa. Porque o meu sonho é sair daqui. Meu sonho é uma casa. Olha, um lugar melhor, entendeu? E eu vou conseguir. Então o caso da Janete é um caso claro de que na linha do tempo ela não se precaveu para evitar aí uma surpresa da vida. Um desemprego. porém, com esse tombo que ela levou, ela aprendeu a administrar melhor as suas finanças. Hoje ela já está saindo dessa situação. Conseguiu negociar de igual para igual com credores. E o método que ela usou para negociar com os credores é correto. Ou seja, procura o credor, guarda o dinheiro. Primeiro guarda o dinheiro. Está devendo? Guarda o dinheiro. procura o credor. Amigo, quanto eu te devo? Cinco mil reais? Eu tenho mil reais aqui. Você quer? Ah, não, eu não quero. Então você não vai receber. O máximo que o credor vai fazer é negativar teu nome. Fora isso, dificilmente o credor vai acionar você judicialmente para receber uma dívida de cinco mil reais. Os bancos costumam fazer isso para dívidas superiores a dez mil reais. O valor é inferior a isso o banco não vai entrar com uma ação para receber dinheiro. Então é guardar o dinheiro saber a hora certa de negociar com o credor. Enquanto curte uma bela lasanha de berinjela com a família no conforto da casa própria sem dívidas impagáveis Marco fala sobre o futuro. Esse é um estágio que ainda eu estou eu quero chegar a poder guardar. Sim. Né? Ainda eu não estou nessa, nesse... Não, nós já fizemos. Nós já fizemos, já guardamos. Nós já fizemos. Porque quando eu não tinha praticamente não tinha quase dinheiro e nós compramos um apartamento à vista. Cidadão deve reservar no mínimo dez por cento da sua renda e você precisa ter uma reserva financeira para se manter por um período mínimo de seis meses. Ah, mas como que eu vou fazer a conta? Como que eu vou saber qual o valor real então que eu tenho que ter guardado? Bom, se você hoje gasta dois mil reais por mês para se manter em seis meses você vai precisar de doze mil reais poxa, mas como eu vou conseguir guardar doze mil reais? Reservando todo mês de dez a trinta por cento da sua renda e guardando numa conta poupança numa aplicação no investimento. O problema do endividamento sempre existiu sempre existirá. Agora, assumir o controle da sua vida financeira significa ter dívidas sustentáveis. A dívida de valor, casa, carro, moto essa dívida não é um problema. O problema é a dívida dos sapatos, das bolsas, dos celulares, ou seja, do consumo não consciente e principalmente dos excessos que tem na nossa casa seja energia elétrica, seja água, seja telefone, ou seja, é importante que nós coloquemos tudo na ponta do lápis. No programa de hoje nós mostramos uma realidade comum a milhões de brasileiros e mostramos também que é possível sim pagar dívidas consideradas impagáveis. Por isso, caso você se identifique com alguns dos personagens que mostramos nesse programa, comece a pensar no saneamento de suas finanças agora, antes mesmo do fim de ano. Ah, por falar nisso, o que você vai fazer com seu 13º salário? Tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Legenda Adriana Zanotto